Música Guarda as portas, não informa que ninguém quer entrar Guarda preta e com tudo eu entro pra trabalhar Meu trabalho é manter a cadeia segura Com a bozina rouba e a pistola na segura Nossa profissão a sociedade ignora A maioria só conhece do portão pra fora Faz até cara feia quando eu digo que faço Trabalhar na cadeia considera um fracasso Como se vir pra cá não fosse uma opção Como se fosse um castigo ou uma punição Quer ser valorizado então se valorize Ou aceite calado tudo o que eles dizem Primeiro te orgulha da parda que tu veste E não esquece nunca da onde tu viesse Não foram na tua casa pra te convidar Pra estar aqui hoje não teve que ralar Travamos homens e mulheres de espíritos guerreiros Nós somos três pastores, não nascemos pra cordeiro Arriscamos nossas vidas na escola e nos cantões Se você ainda duvida, nunca viu rebeliões Sempre fomos polícia de alma e coração Mas não éramos lendados nem na constituição 4 de dezembro de 2019 Veio o reconhecimento que até hoje me incomode Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real Na verdade não são todos os que queriam estar aqui Só aguardam uma chance para poder sair Reclamar é humano quem sou eu pra julgar Mas o que você faz pra tentar melhorar? Primeiro te orgulha da parda que tu veste E não esquece nunca da onde tu viesse Não foram na tua casa pra te convidar Pra estar aqui hoje, tu teve que ralar Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real Se não era isso que tu imaginava Não seja omisso, recomece a jornada Mas enquanto você por aqui estiver Faça o seu melhor, age o que houver Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real Polícia, polícia penal O que era um sonho agora virou real